O cara que tava aí em cima cruzou pro outro lado, viu? Então cuidado Tá, eu tô aparentemente sozinho aqui Ele tá aqui em cima, eu tenho certeza Eu vi o cara cruzando aí pra cima Cara, isso tira muito perto Ah, não vou nem ir Comprar um precision airstrike aqui enquanto isso Nós vamos ter que sair, nós vamos ter que mover porque nós estamos fora do círculo, viu? Dropa aqui pra mim também Dinheiro Eu só tenho... Ah, aqui tem dinheiro, é o Junior, foi mal É Solta um UAV aí se der também A gente pode tentar ir lá pro Bomear de uma vez o que tiver Tu vai Deve fechar aqui no meio E aqui não tem ninguém A gente já posiciona em algum lugar lá A gente tem bala de AR aí O Rafa tá com munición box, eu acho É, eu tô, eu tô com munición box A gente chegar lá, o Rafa droga pra nós O pessoal corre perto Vamos ficar atrás dessa compra aqui, ó Deve a gente ir lá comprar, a gente mata Ou a gente procura uma caixa não Ou a gente procura uma caixa não Tem um UAV aqui! Você tem gás que vai entrar! Vamos lá Vamos lá Nosso time está em uma zona segura Tem gente nessas casinhas da direita aí, viu? Toma cuidado Olha o carro aqui do lado Opa Nice, nice, nice Very much gold Nossa, matou 3 meses, velho Coitado Coitadão, bem feito Você tem que andar de carro sem profissional, tá vendo? Ah, custo mucho É Gracias, né? Nem precisava ter jogado meu, meu Nem vi se os cara tinham outra Outra, vocês tinham munición box, arma box, né? Só matei Eu dei uma olhada lá, não vi nada Tá, eu vou comprar um self-rival pra mim Quer agora você tá assim, velho? Eu já gastei o mesmo naquela briga lá em cima, né? Eu também, mas aí eu comprei outro Pra mim, a primeira coisa que eu compro é sempre isso Mais importante Quer ficar aqui dentro? Ah, mais Rambopinho Pô, foda que aqui dentro, velho Essa casinha aqui é meio zoada Ah, na amarela? Que era, na amarela é melhor É, é Parece que a gente tá meio zoada Enemio UAV, em frente Você tá todo mundo enganchado? Tá todo mundo enganchado Eu tô Eu tô Ó o caminhão chegando aí, ó Eita Bom, a galera vai trocar com ele Eu vou subir ali com Com o Felipe É, um hunter que é fácil tomar também Ele não tem conceder o ferro E não tem conceder o ferro Olha o moço contra os dois lados. Gas está indo. A nova zona de segurança está localizada. Não estou vendo ele não. Ah, tem um cara bem ali. Uma equipe chegando ali. Marque o target. Enemão, move bem. Derrubei um. Derrubei um lá. O rei vazou. Você vai tomar daí. Ah, é. Sai. Sai já. Eu vou ficar nesse lugar que o Vui fez uma proteção aqui. Você... Ai, pula aí. Enemão, UAV. Ih, nós estamos fora da zona. Vamos, e esses caras devem matar a gente. Nós vamos ter que rodar para o lado de cá então. Enemão, UAV. Enemão, UAV. Enemão, UAV. Você está perdendo a terra. Derrubou um, né? Vamos, vamos para a zona de segurança. Matou. Tem outro ali. Na porta? Eles estão matando também. Que homem. Será que foi o cara que derrubei? Acho que foi. Porque eu tinha um wipe. E eu tinha visto só dois. É? Eu tinha visto só dois. Tem ali. Tem ali. Tem ali. Tem ali. 25 ainda estão ativos na A.A. Tem. Tem. Enemão, UAV. Na contra. Agora. Ah, eu estou sem máscara. Que bosta. Agora, eu vazo. Agora, vaza. O gaso está em baixo, está marcando a nova zona de segurança. Não tem nada, não tem nada. O inimigo de UAV em cima. Tô sem máscara ainda por cima, que sacanagem. Também tô. Tinha uma compra ali, a gente podia até comprar a dela. Podia. Se esses reis sobreviver, daqui a pouco vai aparecer uma porrada de nego aqui. Vamos entrar naquela casa ali e matar o rei. Cuidado, nós vamos dar as costas pra muita gente. Se o rei tiver de 12, ainda leva a nós. Então tá. Tô chegando lá pra matar o rei. Acabei de ver um cara indo lá. Tô perdendo a terra. Não estamos todos aqui. Regrupem a zona de energia. O inimigo está morto. O inimigo está morto. O inimigo está morto. Tem mais lá. Tô tampado do outro lado do muro. Acho que é rápido. 40 metros do outro lado do muro. Onde? 41 metros do outro lado do muro. Tudo bem? Era mais um. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Ah, velho. Tem um comprador? Não tem lugar nenhum, né velho. Não, não, não. Não, não. Tô pegando tão rápido. Não, não, não. Tô equipando a zona de energia. Não, não. Tô aqui. Regrupando a zona de segurança. Destrói embalagem Ah, desgraçado Foi um colete aí, fique no gás, fique no gás Tô tentando Bugou, bugou, bugou Olha pra direita, gente É isso, caralho Que maravilhoso 2x1 Falta um, falta um Tá de gulag, o cara tá voando, voando Boa, caralho Nossa, foi linda aquela ali Caralho, que a strike cabuloso Caralho Tá gravando, Rafael, ou tá gravando? Não tava, velho Aliás, tô sim Tá, burro Os últimos 10 minutos, né Só apareceu o placar aqui que eu ponho pra salvar o vídeo Finalzinho suave Valir o vídeo adopta um alerte Tá gravando né Eu vou ter uma olhada Lucian e vai Foihorn 畫